O esporte começou cochilando e levou um gol logo no primeiro minuto da partida. Nenê bateu fraquinho, mas Ferrugem ajudou no desvio. 1 a 0 para os cariocas. Pouco tempo depois, o Vasco chegou de novo com essa cabeçada de Serginho, mas o árbitro marcou o impedimento do zagueiro Luan e anulou o gol. Os ubrunegros então decidiram responder. Primeiro com Marloni. Depois com Matheus Ferraz. O gol só saiu no final da primeira etapa. E que golaço, viu? Olha só o lançamento do Marloni. Elber dominou e no giro fez um belo gol. 1 a 1. Mas veio o segundo tempo e os ubrunegros cochilaram novamente. Na bola parada, o Vasco ficou mais uma vez na vantagem. Rafael Vaz subiu alto e mandou para o gol. 2 a 1 Vasco e mais um insucesso do esporte fora de casa.